Paz, povo de Deus, eu sou o Kaeler, e eu gostaria de estar convidando você para estar presente na minha casa espiritual, isso, dia 16, na quinta-feira, vai dar início a festividade na Assembleia de Deus Vitória Total, o ADVT, juntamente com o meu pastorzão, o pastor Luiz, e quem vai estar pregando nesse dia, no início da festividade, vai ser o meu pai, pastor Júnior Trovão, vai ser uma bênção, você não pode perder, vem correndo para a ADVT em Barros Filho, depressa!